Bom, a gente vai estar vendo aqui, então, o campo harmônico e os modos gregos gerados a partir da escala maior, né? Então, já indo direto ao ponto aqui, então, antes de campo harmônico, a gente tem que saber o que são esses modos gregos, né? Vou pegar uma escala de Dó aqui e vou desdobrar a partir dela. Então, de Dó a Ré, Tom, Ré a Mi, Tom, Miá, Fá, Semitom, Fá, Sol, Tom, Sol, Lá, Tom, Lá, Si, Tom, Si, Dó, Semitom. Se eu fizesse isso no instrumento, ficaria uma escala assim, né? Que é bastante simples, né? Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu vou apagar essa tela aqui, então, e desdobrar cada modo a partir de uma nota dessa escala aqui, ó. Então, eu vou ter um modo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que é a escala de Dó maior, ou o modo jônio. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então, na verdade, vai estar começando de cada ponto, né? Vai ser um modo dórico, Mi, modo frígio, Fá, Lídio, Sol, Mixolídio, Lá é óleo e Si, Lócrio. Então, eu vou apagar essa luz e colocar as escalas que vão ser geradas a partir disso. Então, continuando, imagina aquela escala de Dó que estava agora há pouquinho em círculo. Eu coloquei Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que é a escala maior, né? Maior por causa dos dois tons, né? Isso está num outro vídeo aí, que eu vou deixar um cardzinho aqui. Maior, menor, vai estar um card ou aqui embaixo ou em cima, explicando como identificar esse maior ou menor. Então, pela distância que a gente tem aqui de Dó para Mi, dois tons, a gente diz que isso é maior. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó é o modo jônio. Ou melhor dizendo, Tom, Tom, Semitom, Tom, 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 Semitom. Isso é o modo jônio. Ré, Mi, Mi, Fá, Fá, Sol, Sol, Lá, Lá, Si, Si, Dó, Dó, Ré é o modo dórico. Olha a escala de Dó aqui, só que está mudando o ponto de saída. E os nomes, que são meio, para quem nunca viu, é meio confuso, mas é bem simples. Isso na prática vai ficar bem simples. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré é dórico. Ou Tom, Semitom, Tom, 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 Semitom, Tom. Isso é o modo dórico. E o modo frígio, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Ou, memorizar assim, ó. Semitom, Tom, 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 Semitom, Tom, Tom. Isso é o modo frígio. Modo lídio, Fá, Sol, Sol, Lá, Lá, Si, Si, Dó, Dó, Ré, Ré, Mi, Mi, Fá. Ou, memorizar assim, que é melhor ainda, ó. Então, Tom, Fá, Sol, Tom, Tom, Fá, Sol, Tom, Sol, Lá, Tom, Si, Dó, Semitom. Então, Tom, 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 Semitom, Tom, Tom, Semitom. Isso é o modo lídio. Modo mixolídio. Sol, Lá, Lá, Si, Si, Dó, Dó, Ré, Ré, Mi, Mi, Fá, Fá, Sol. Ou, memorizar assim, Tom, Sol, Lá, Si, Tom, Si, Dó, Semitom, Ré, Mi, Tom, Tom, Semitom, Tom. Modo A é óleo. Lá, Si, Tom, Si, Dó, Semitom, Dó, Ré, Tom, Ré, Mi, Tom, Mi, Fá, Semitom, Fá, Sol, Tom, Sol, Lá, Tom. Ou, Tom, Semitom, Tom, Tom, Semitom, Tom, Tom. Isso é óleo. Eu estou colocando em Tom e Semitom, que você pode deslocar para qualquer... partindo de qualquer ponto, né? Si, A, Dó, Dó, Ré, Ré, Mi, Mi, Fá, Fá, Sol, Sol, Lá, Lá, Si, Lócrio. Ou, para poder transportar para qualquer lugar, Si, A, Dó, Semitom. Então, quando você tiver essa situação, Semitom, Tom, Tom, Semitom, Tom, Tom, Tom. Você vai ter, então, um Lócrio. Então, os modos gerados a partir desse modo do campo harmônico da escala maior. Então, foi o Jônio, Dórico, Frígio, Lídio, Mixolídio, Aeólio e o Lócrio. Vamos ver os acordes que são gerados. Lembrando que o acorde seria a primeira, terceira e quinta notas de cada modo, no caso aqui. Então, com uma escala, que seria o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, nesse caso aqui, a gente gerou esses modos. Então, os modos estão contidos na escala principal, que seria essa aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E, para mim, fazer o acorde ou o arpejo? Primeira, terceira, quinta e sétima, se eu quiser fazer com sétima, de cada um. Então, no caso aqui, eu teria Dó, Mi, Sol, que já estava informado ali o conceito de maior e menor. Dá uma olhada na descrição aqui, que vai ter como identificar o acorde. Você teria um Dó maior com a sétima maior. Ré, a Mi, Mi, a Fá. Então, meio tom, Ré, Mi, Mi, a Fá, um tom e meio. Portanto, é menor. Primeira, terceira, quinta e sétima. Eu teria um Ré menor com sétima, se você usar com sétima. Mi, a Fá, semitom. Fá, Sol, Tom. Opa, então já é menor, eu sei que é menor. Aí tem um Si e um Ré. Então, como é que ficava isso aqui? Mi menor com sétima. Fá, Sol, Tom. Sol, Alá, Tom. Bom, só isso aqui já indica que é maior. Aí eu já vou resumir aqui. Ficava um Fá com sétima maior. Sol com sétima. Lá menor com sétima. Aqui eu já estou me adiantando aqui, né? Si menor com sétima e quinta bemol. Esse resultado aqui é o campo harmônico da escala de Dó maior. Ou seja, então, como é que foi o desdobramento? A gente pegou a escala de Dó maior, desdobrou nos modos, cada modo, primeiro, aquela ideia de formar ele em tom e semitom, que gerou esses acordes aqui. Então, onde que eu tirei esses acordes? Primeira, terceira, quinta e sétima nota. Um, três, cinco e sétima nota de cada modo, né? Então, a escala estava aqui e o modo foi gerado a partir da escala. Tá? Então, primeira, terceira, quinta. Deu um Ré menor. Primeira, terceira, quinta. Acabou dando um Mi menor aqui. Eu coloquei com sétima, que seria a situação que ele vai estar. Primeira, terceira, quinta. Fá, sol, tom. Só lá, tom. Opa, aqui é uma. Então, tendo dois tons, é o maior. Portanto, Fá maior. E aqui, com sétima, o maior, que seria a sétima nota. O Mi. Só lá, lá, si, tom. Então, são dois tons. É um mixolido. Então, é um acorde de sol maior, mixolido, e sol maior com sétima. Lá, si, tom. Si, dó, semitom. Portanto, um tom e meio. Um tom e meio, lá, como saiu de lá, lá menor com sétima. Si, a dó, dó, ré, ré, mi, mi, fá, si, a dó, semitom. Dó, ré, então, eu dei um tom e meio. Vai dar um si menor com sétima. E quinta bemol, que a gente vai estar vendo isso aí na prática, vai ficar mais fácil. O resumo é esse daqui, ó. Isso aqui que é uma coisa bacana de se decorar, tá? Então, o campo harmônico são os acordes que foram gerados dentro dos modos gregos. Que são esses daqui. Que foram gerados a partir da escala maior. Então, os modos gregos. Quais são os modos gregos? Jônio, dó, frígio, lídio, mixolido, é óleo e lócrio. Gerados a partir da escala de dó, que começou cada hora de uma nota. E o campo harmônico? O campo harmônico é esse. Dó maior, ré menor, mi menor, fá com sétima maior, sol com sétima, lá menor, si menor com sétima e quinta bemol. Vamos ver, então, isso na prática. Na prática, então, a gente vai ter dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Se eu pegar a primeira, terceira, quinta, sétima, oitava, aqui eu estou fazendo um arpejo, né? Sol, si, dó. Voltando, então. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Primeira, terceira, quinta, sétima. Que é esse aqui. Dó, mi, sol, si. Dó, mi, sol, si. Dó, mi, sol, si. Se eu tocasse isso como um acorde. Dó, sol, si, mi. Dó maior, com sétima maior. Dó, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré. Ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré. Primeira, terceira, quinta, que é o arpejo. Dó, ré, fá, lá, dó, ré, fá, lá, dó, ré, que é o dórico. Que acorde que deu? Ré, sol, dó. Tá, não, até agora. Vamos ver o terceiro, que é o frígio. Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. E o arpejo disso? Primeira, terceira, quinta e sétima. Do fá agora. Fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. Fá, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. E o acorde gerado? Então como é que ficam os acordes até aqui? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Primeira, terceira, quinta e sétima. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Primeira. Aqui é o terceiro, o frígio. Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. Fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Que é o... Então olha só o que a gente tem de acordo até agora. Dó maior com sétima maior, ré menor, mi menor, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Eu podia ter feito aqui. Si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Si, ré, fá, lá, si. Aqui eu estou tocando um fá. O lá está no corpo do acorde aqui. Olha a quinta bemol que eu tinha comentado. A quinta estava aqui. Então como é que ficou? Dó maior com sétima maior. Ré, mi, fá, sol, lá, si e dó. E o arpejo? Então o modo. Primeira, terceira, quinta, sétima. Que gerou esse acorde. Primeira, terceira, quinta, sétima. Que gerou esse acorde. Primeira, terceira, quinta, sétima. Então quando as músicas são harmonizadas, digamos que o cara construiu uma música que tenha essas notas aqui, né, ó. Então eu fiz um dois, cinco e um. O que é esse dois, cinco, um, dois? O segundo acorde. Eu vou desmontar isso daqui e colocar agora só os acordes em linha para a gente ter uma ideia. Mas até aqui é importante memorizar isso com calma, voltando o vídeo, se for o caso, várias vezes, porque é uma informação valiosa essa daqui. As estruturas das músicas basicamente estão aqui, ó. Em outros tons. A gente vai transportar isso para qualquer tom, conservando isso, ó. Por exemplo. Então, se eu fosse fazer em, sei lá, si bemol. Mantinha a distância de uma casa para a outra. Então, vale a pena investir um tempinho nisso, voltando o vídeo, tomando nota e tal. E dando uma olhada em outros vídeos que eu vou deixar na descrição aqui. Porque é um material valioso. Vai estar em todas as músicas. É por aqui que acontecem as substituições, por exemplo. De um menor pelo outro. Você fala assim, eu quero fazer um, sei lá, ao invés de um menor, aeólio. Vai dar uma outra sonoridade, um aeólio, já que são menores por menores, vai ter um sistema de substituição envolvendo esse sistema aqui, né. Importante memorizar isso daqui, tá. Que o jônio é tom, tom, semi-tom, essa coisa toda que eu comentei. E o resultado aqui, né. Então, aqui a gente já tem o resultado do campo harmônico gerado a partir da escala maior que a gente tinha visto, né. E a gente coloca em graus. Grau 1 com número romano. Por quê? Porque fica fácil de transportar. Como? Se eu souber aqui do grau 1 para o grau 2 eu tenho um tom. Então, digamos que eu estou com dó maior e ré menor aqui. Digamos que eu faça um si bemol. Qual que vai ser o segundo grau de si bemol? Um tom para frente, ó. Estou pegando a corda 5 e colocando aqui, ó. Segundo grau. Então, primeiro grau, segundo grau, si bemol, dó. No caso aqui, dó, ré, i, fá, sol, lá, si e dó. Colocando assim só para a gente, né, memorizar, ó. Então, primeiro grau, segundo. Do primeiro grau para o segundo eu tenho um tom. Um tom. Dois semitons, um tom, né. Mais um tom, ó. Duas casas de distância, um tom. Uma do lado da outra, ó. Daqui para cá. Então, eu sei que do frígio para o lídio eu tenho um mixolídeo, aeólio, lócrio, si ou aqui, ó. No violão, né. No violão, na guitarra. E dó. Por que eu coloco em graus? Porque daí não precisa usar o nome das notas. Eu memorizo assim, do grau um para o grau dois, eu tenho um tom de distância. Então, saindo de outro ponto qualquer. Vou sair de, sei lá, Fá maior, si bemol maior. Eu sei que do grau um para o grau dois eu tenho, então, é menor. E o arpejo está aqui, ó. Ó, si bemol. Aqui eu estou fazendo já em si bemol, tá. Montei tudo um tom para trás. Eu estou seguindo isso aqui, ó. Grau um, jônio. Grau dois, dó menor. Grau três. Mais um tom. Menor. Grau quatro. Meio tom, ó. Daqui para cá. Então, por isso que se memoriza em graus. E a gente analisa as músicas também pensando em graus. Eu sei que isso aqui é um assunto bem denso, bem complexo, mas vale a pena estudar isso, porque vai estar em todas as músicas. Então, ao invés de memorizar, que nem a gente viu, a gente viu isso em dó, ré, mi, fa, sol, la, si, etc. Só para entender de onde que veio. A maneira de memorizar é essa aqui, ó. É nesse formato aqui, ó. Em graus. Então, você memorizando aqui, ó, isso daqui, fecha a... Opa, que ficou aqui, né? Enfim. É isso. Memorizando isso daqui em graus. Tá? Vamos tocar, então, para frente. Mas vale a pena voltar o vídeo e tal, estudar bem para chegar nisso daqui. Então, eu vou dar uma ajeitadinha melhor nesse desenho aqui. E... Mas memorizar o grau 1 é jônio, o grau 2 é dólico e fica a um tom de distância. O frígio fica a um tom de distância de 2 para o 3 e assim por diante. Que é gerado a partir da escala maior. Bom, então, o uso prático disso que a gente viu até agora, eu vou colocar um dos, um dos, né? Porque eu podia substituir um modo pelo outro e isso eu vou colocar em outros vídeos, né? Mas uma aplicação bem prática, que eu já tinha mencionado em outros vídeos aí, seria essa daqui, ó. Agora, do Ré menor dólico, eu vou usar o menor dólico mesmo, para o Sol com sétima, então... E um Dó maior, usar o mesmo Ré dólico, como... Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ele dá certo em Sol com sétima, dá. Por quê? Porque ele foi gerado na mesma escala de Dó, que a gente viu lá no comecinho, vai para trás do vídeo, né? Então eu pego um Ré menor dólico, eu tenho uma situação... Então digamos que eu já estudei aqui alguns... Então eu posso usar o mesmo menor aqui, ó, numa corda de Sol com sétima. É uma relação que eu tinha comentado, ó. Por quê? Porque o Sol 7 foi gerado no mesmo carboamônico, o Dó maior. Então, esse Ré dólico, ele dá para o Ré menor, ele dá para o Sol 7. Então eu tendo uma frasezinha aqui, ó... Ele dá certo em Ré menor. Ele dá certo em Sol com sétima. E dá certo em Dó maior também, né? Que esse é o 2, grau 2, grau 5 e grau 1. Que eu vou voltar a falar disso. Por exemplo, transportando isso para um outro tom. Para Lá menor, né, ó... O Sol maior, né, ó... Ou, o Sol maior. O Sol maior, ó... Aqui eu estou pegando o Lá menor dólico. Então ele dá certo em Lá menor dólico, em Ré com sétima. Mas por que dá certo em Ré com sétima? Porque o Ré com sétima teve origem, ó... Na escala de Sol maior. É a mesma proporção, tá? Depois eu vou comentar melhor disso daqui, mas é isso aqui, ó... Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, A, Si, Dó, Ré. Eu tinha comentado, né... Agora, para trás do vídeo. Só voltar o vídeo lá, né? E aqui eu estou transportando para um outro tom. Então eu vou colocar, por exemplo, um Sol com sétima aqui. E tocar Ré menor em cima. Ó, estou tocando o Ré e o acorde aqui, ó... Ré, 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 Ré. Ré, 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 Ré. Ré, 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 Ré. Tudo natural, ó... E dá certo para esse acorde, porque foi gerado a partir de Ré, 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 Ré. Então digamos que eu estudasse algumas frases em Ré menor. Que é uma coisa que eu vou colocar ainda aí nos próximos vídeos. Eu poderia estar usando um acorde menor mesmo, então o Ré menor. Eu poderia estar usando um acorde com sétima, ou assim, né? Então, a vantagem é que o mesmo módulo, ele atende um acorde menor, ele atende um acorde com sétima, ele atende um acorde com sétima maior. Se eu tivesse um Dó maior aqui, ou um Dó assim... Então, dá certo no Ré menor, dá certo no Sol com sétima. Esse aqui é um dos vários exemplos, e aqui eu coloquei em outro tom, né? Em lá menor, só para ter uma ideia. Mas a gente vai ver as frases, ainda os links e tal, num próximo vídeo. Esse material todo, ele é muito importante e vale a pena estudar bastante isso, rever com calma cada detalhe que a gente... Vou passar rapidamente por todos, mas é isso que a gente tem a possibilidade de estar voltando o vídeo e diminuindo a velocidade para poder acompanhar e tentar entender. Voltar várias vezes, pesquisar bastante, que é um material... É extenso, é um material difícil, mas vale muito a pena, porque ele vai te dar multiplicidade de uso de uma frase. Se você tem uma frase ou dez frases em Ré menor, se aplica em situações de acordes maiores com sétima, maior com sétima maior e no menor mesmo. É só transportar. Tá bom? Então, por hora é isso.